Olá pessoal, passei uns dois dias sem gravar o vídeo pra vocês aí, correria aqui tarragrando, daí fui buscando as estacas que eu quero mudar o curral de lugar, mas mesmo eu fazendo o outro curral lá, eu desmancho esse daqui, mas aí esse breque aqui ó, lá na frente ali, vai pra lá pro outro, e aqui vai ficar só a cerca com esses coxas aqui pra quando eu quiser dar a comer a ração daqui, daí fui buscar as estacas, buscar uma estaca na aldeia Julião, estaca de agaroba viu pessoal, buscando as estacas lá de agaroba pra fazer o curral que tenho encomendado com o rapaz, aqui tá o boinho aí ó, que ele tá ficando no curral aí, foi rapaz, foi rapaz, o que você quer, pega, o que você quer, hum? Ei, bom essa cabeça pra eu não rapaz Ô pessoal, o boinho tá abrindo espaço ó, olha a largura das costas dele Olha como ele tá aí ó, o boinho desse aqui termina dando pesado por um grano Tá vendo aí como o boinho tá? Vai meter a ponta meu não né pô Ó, ó gente que ele tá aqui ó Para de pontinha Para de pontinha pô Caralho velho, vai me derrubar mesmo Você vai me derrubar Quer ir lá não é? Quer sair no vídeo não é pô? Não boinho, fica quieto rapaz Meio tá apontando eu não Ó, ó o jeito ó, ó Ó Para rapaz com isso, não vai me machucar Deixa o frescuro Sai daqui pessoal Você é teimosinho viu Você é teimosinho viu Ó, ó Aê Presta atenção Aê Eu pego você e segura rapaz Pensa que não tem força não é? Você pensa que a Ai E é? Vai errar minha mão Ela é malandinha Quer errar minha mão pro Quer errar minha mão pra estaca aí pessoal Tem bestinho a você viu? Vai errar não E ser besta E fica assim ó Depois quer errar minha mão Ai Segura não Agora segura Agora segura Agora segura Ficando Ai, ai Agora segura Pessoal Tô pensando de prender o outro maiorzinho com esse Pra dar um comerzinho a eles Pra mim ver Eu vou até Custar derramando aqui agora Vou até lá na A barragem no pé da rebanceira da barragem Aonde eu vou fazer aqui ó Puxinho d'água aqui Puxinho d'água aqui Automaticamente eu tô pretendendo ficar com esse boi aqui pelo menos uns 30 dias aqui Terminado em cobrir a capa da costela Vai passar pra frente Mas acho que eu vou botar o outro junto ali Vou deixar só o pequenininho solto Vou botar uma alguinha aqui nesse capinhozinho aqui Deixava derramando até eu vim O problema é eu esquecer Acontece muito, quero esquecer Já perdi muitas vezes caixa d'água assim esquecendo Pessoal Essa gatinha Ela tá meio doentinha Vou pegar uma termicina Pra aplicar uma termicina nela Eu não sei o que foi Se foi algum inseto que mordeu ela Ou o que foi ó Ela tá toda Meio arrepiadinha Tá com dois dias que eu tô percebendo isso aí Vou dar uma vacininha nela Pra ver Aí acho que eu vou deixar esse garrotinho aqui ó Solto Vou prender esse junto com o outro Isso já dá pra pegar na roubaçãozinha também Dando uma raçãozinha aí Vou deixar esses dois presos e esse solto Foi rapaz Que foi Chega 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 rapaz Não faça cara feia não Toca a cara feia Chega Olha pessoal Bicho não é de confiança né Quietinho Quietinho Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Eita Deus do céu A gente tá ficando batido pessoal Boicom Boicom não é pouco não Pessoal as estacas como eu falei Eu comprei Pedi pro rapaz tirar 8 estacas de 5 metros Que é pra fazer a carregadeira Essa carregadeira pessoal Eu quero fazer ela De cimento A rampazinha dela de cimento Mais ou menos 1 metro e meio A altura 1 metro e meio é 1 metro e 40 a altura E botar dois postos fortes Pra ser o batedor Pro carro bater Todo jeito o carro bate quando encosta Entendeu Mas aí vai ter o pneu e os dois batedor Aí os batedor Tamanho dos postos aqui ó Os batedor esse aqui ó Esse aqui vai ser um Olha pessoal o tamanho aí ó Esse aqui vai ser um batedor Esse aqui vai ser um batedor Pessoal eu pedi pra eu tirar de 5 metros De 4 e meio a 5 metros Olha aqui com a mão só eu não consigo nem mexer com ela Então Esse aqui é um batedor pessoal E esse outro aqui É o outro Esse aqui ó É o outro batedor Pessoal Essas estacas de 5 metros Ela foi a Eu falo estaca pessoal É uma reposta entendeu Eu peguei a mania de tudo falar estaca Apenas querer do jeito que eu quero dizer estaca Mas não é estaca é posto Então esses postos aqui ó Isso aqui aqui vai que eu tô Esse maior tudo Vou falar 100 reais Daí tem muita gente que diz Tu é doido Tem o que fazer com dinheiro Não é caro Pessoal é Tá certo não é barato não Mas aquela coisa É caro pra quem paga E barato pra quem vai tirar no mato Vamos fazer uma suposição aqui Esse aqui ó Mais fino aqui ó Pra você tirar ele de dentro de uma mata Me diga Como é que isso é Se é bom Aí Se você comprar uma vinha de casa Cinco metros de vinha Se for a vinte real Vai dar os mesmos cem reais E a vinha de casa não aguenta Acho que ela aguenta um ano Um ano e meio No máximo dois anos Uma bicha dessa daqui Pelo menos uns dez anos Por aí Diz pra frente ela aguenta Entendeu Então vale a pena Vale a pena Sim pessoal Compensa sim Tem que pagar e ajeitar Porque o cara procura Apoio dela lá Que ela não tem como achar bem Vinheirinho né Que não foi plantado na vinha Pra ser vinheiro Mas o cara procura Apoio dela Ajeita direitinho Dá certo sim E outra coisa Não é uma coisa pra ficar bonito Bonito É uma coisa pra ficar bem feito Quero bem feito Boniteza não importa Importa ficar bem feito Olha uma boinha aqui ó Essa vissa é bem vinheirinha Daí pessoal Essa de cinco metros Foi a cem reais E as outras foi a quarenta Viu É o preço que tá os postos Por aqui Qualquer coisa aí Vocês comentam o preço Que tá por aí A garoba pessoal É uma madeira boa viu Ela aguenta urina de gato Aguenta água Aguenta tudo Isso aqui dentro Dentro da água Ela ainda dura beirando dez anos Dentro da água Essa outra madeira mais silvestre aí Ela é mais fraca Então no caso É Foi Oito daquela lá A cem reais Que dá oitocentos E Desse daqui foi Vinte e três A quarenta Que no caso Dá setecentos e vinte É a garoba preta É a garoba preta Viu essa daqui Pessoal Vem mais desse lado aqui ó Eu fazendo a Armazém da forrageira Aqui já fica em parado Pra coxê Aí puxa só um amparo Pra coxê Tá vendo aí De dez por quinze Dez por quinze De largura De comprimento Um rauzinho bom né Aqui eu já aproveito aquela cercava aí Esse lado daqui vai ser o lado da Do armazém Mas eu vou ter que botar umas estacas por enquanto Que eu não vou fazer agora E a carregadeira vai ficar nessa linha aqui embaixo A carregadeira vai ficar aqui porque O caminhão vai vindo de lá ó A pista tá aqui Vai vindo daqui Aí chega aqui essa farracinha Da réia já encosta A carregadeira A carregadeira O breque do lado da carregadeira E assim em diante né Como diz Vou pegar uma horinha com fuga Pra pegar o enxadeque Pra dar uma Tirada nessas moitinhas aqui Que agora tá bom de tirar Descobriu Pessoal é isso aí Desculpa aí não ter Conseguido gravar vídeo esses dias É Minha menina também O vizinho vai passar um veneno lá Minha menina intoxicou com veneno Eu fiz umas correrias do nada Mas graças a Deus Ela já tá bem também A mais nova Tá tudo bem Mas é isso aí Fica todo mundo com Deus por aí Que eu fico com ele por aqui Tchau e obrigado Ó quem tá chegando pertinho aqui ó Chega Chega Você vem pra perto e depois sai correndo rapaz Tchau 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 Tchau